O rio é tudo. Se não tivesse o rio, não tinha nada. A gente vê o maior contraste possível da área totalmente seca, a caatinga parecendo que está morta, e a área verde da uva do lado. Nós somos a única região do país e uma das poucas regiões no mundo que produzimos uva muito próximo da linha do Equador. Aqui nós temos essa produção o ano todo, 365 dias do ano. A uva tem que sofrer para chegar à navega. Ela tem que ter estresse, porque só quando ela tem estresse é que o fruto é excelente para a vida. Os rios nossos têm sido premiados muito em concursos nacionais e internacionais, regularmente. Ela é uma cultura que tem uma adaptabilidade muito grande a diferentes condições de clima. Então a espécie vizvinífera é de origem mediterrânea, mas ela se disseminou pelo mundo e ela se adaptou muito bem a regiões mais quentes como a nossa também. A principal diferença que distingue as regiões vitivinícolas brasileiras, principalmente as duas principais regiões vitivinícolas, que são a região sul, especificamente a Serra Gaúcha e o Vale do São Francisco, está no clima. Então, no sul nós temos um clima já próximo ao clima temperado. Aqui nós temos o clima tropical quente. Então, essa mudança climática muda tudo. Muda as variedades que se adaptam em cada região e muda o sistema de produção. No sul do país, ela produz uma única vez ao ano. Se faz uma única poda, que ocorre em geral no início da primavera. Aqui ela permanece com folhas, ou seja, com desenvolvimento vegetativo ao longo de todo o ano. Nós podemos fazer a poda em qualquer época do ano e podemos também colher a uva em qualquer época do ano. As condições climáticas daqui, na verdade, elas são bem peculiares, né? Aqui vocês podem ver que a gente tem um calor intenso durante o ano todo. Em tempo seco, que a uva também, ela gosta muito desse tempo seco. Você tem água disponível para irrigação do Rio São Francisco. Isso é bem interessante, porque você consegue produzir ao longo do ano todo, escalonar essa produção e conseguir até duas safras e meia de uma mesma área, de safra, né? De colheita de uma mesma área. O que você consegue produzir ao longo do ano todo, é que nessas condições do semiárido brasileiro, e em especial aqui no submédio de São Francisco, só é possível com irrigação. Fazenda Milano é o primeiro grande projeto de irrigação do Vale do São Francisco. Ela remonta a 1970. Então, nós estamos aqui já praticamente com 50 anos. E o projeto originário nosso era a produção de uvas de mesa para consumo in natura. Eram 200 hectares. Para você ter uma ideia, quem tinha mais na época tinha 2 ou 3 hectares. No início da década de 1980, nós fomos procurados pela Maison Forestier, um grande produtor de vinhos do Brasil na época, de vinhos finos. Então, ele queria lançar no Brasil vinhos tipos californianos. Eram vinhos frescos, aromáticos, jovens. E nas condições climáticas da Serra Gaúcha, ele não conseguia com que as uvas atingissem essa qualidade. E resolvemos, então, implantar este projeto. Uma vinícola, que era uma vinícola pequena, um pouco experimental, mais do que experimental, mas de um pouco experimental, para produzir vinhos finos, tipo californianos, aqui. Evidentemente, os enólogos, hoje, têm capacidade tecnológica e têm equipamentos capazes de produzir, e aqui no São Francisco, vinhos parecidos ou semelhantes aos chilenos, aos portugueses, aos franceses, sem dúvida. Mas nós não queremos isso. Nós queremos fazer o vinho típico do Vale do São Francisco. Aquele que o consumidor, ao procurar, saiba exatamente o que ele quer consumir. E é um produto que tem uma capacidade enorme de transferência de renda para o campo. Se você observa as regiões tradicionais de vinhos do mundo, e também na nossa, o homem que trabalha na produção da uva, ele tem uma alegria maior, uma dignidade maior e uma renda maior. Porque existe um link forte com a culinária, com a cultura, com o turismo, e um elemento de fixação do homem no campo com dignidade. Obrigado. 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 durante o processo de vinificação. E aí fica aí dois, seis, doze meses, quatorze meses, né? Depende aí da qualidade do vinho, né? Então a gente tá investindo na pesquisa justamente pra sugerir tipos de chip pra se utilizar, o tempo de contato com o vinho, a quantidade de chip que pode se utilizar. E a gente também tá começando a colocar o chip no vinho branco, que também pode ser interessante. Desde a época que eu cheguei aqui, em 1985, foram experimentadas, junto com a Embrapa, diversas variedades de uvas pra saber quais que se adaptariam mais e que teriam qualidade boa também. Nós iniciamos em 92, começamos comprando a terra, que era nua, nós começamos plantando tudo, iniciamos com uvas de mesa no começo, que era pra poder ter um retorno e investir na área da uva de vinho. Aí só em 95 nós plantamos as uvas de vinho, e em 98 fizemos um pequeno prédio, no começo era apenas com dois tanques e um filtro, e em 98 nós lançamos o nosso primeiro vinho no mercado. Nós temos um diferencial aqui na região, nós temos condições aqui de ter mais de uma safra ao ano, da mesma uva, e também nós aqui, no caso de uvas pra mesa, por exemplo, nós rodamos, inclusive, por semana, semanalmente pra atender o mercado, que é o que nos pede uma entrega semanal. Então, nós temos os diversos ciclos, do repouso, da pó, da brotação, a floração, até o amadurecimento, no mesmo dia a gente pode ver todos os ciclos na mesma propriedade, que isso é um diferencial que eu não vejo em outra parte do mundo. Em 2004, nós alteramos o nosso cultivo e transformamos para orgânico. E com isso, nós tivemos uma conversão, e aí lançamos em 2008 nossos primeiros vinhos orgânicos. Com o tempo e atualmente, a gente vê um crescimento enorme, já temos insumos, produtos de muita área na parte orgânica. Isso deixa a gente bastante contente, ver que isso está crescendo, e a gente sabe que isso beneficia ao consumidor, ao trabalhador, a todos. Bem, aqui na região, o carro-chefe de produção de uva é a uva de mesa. E dentre as variedades de uva de mesa, a mais importante é a uva itália, que é uma uva tipo Moscatel. Então, as vinícolas aproveitaram essa produção de uva itália para começar a produzir um vinho que se adaptou muito bem, que foi o vinho tipo Aste Moscatel. É um espumante muito interessante, porque é um espumante de sabor suave. Então, a população da região Nordeste e do Brasil como um todo, apreciou muito esse tipo de espumante. As vinícolas hoje têm uma oferta, um portfólio de tipos de espumante a partir de diferentes variedades de uva, não apenas Itália, mas outros tipos também, inclusive variedades de cor tinta, como a Sirá, e diferentes tipos de Moscatel. Então, é um produto que diferencia bem a produção aqui da região Nordeste e coloca o Brasil em posição de destaque, né? O espumante brasileiro hoje tem um destaque internacional. O rio é tudo. O rio é tudo. Se tirar o rio da equação, não tinha nada. Então, o que traz vida à região é exatamente o rio. O rio Sol é uma vinícola que está sediada no Vale de São Francisco. Não pertence a um grupo de portugueses que se chama Global Wines. Então, tem uma herança, tanto tecnológica como cultural, com a maneira que nós usamos em Portugal para produzir uva. E isso também se reflete um pouco nos vinhos que nós fazemos. Hoje, a empresa tem uma área de 1.600 hectares. Temos 120 hectares de uva em produção. Desses 120 hectares, nós produzimos atualmente aproximadamente 2 milhões de quilos de uva, toda direcionada para a elaboração de vinhos finos. A vinícola produz aproximadamente 2 milhões de garrafas. Uma das vantagens do Vale é todo o dia ter as etapas aqui. Então, a gente tem equipas que todo o dia estão podando, todo o dia estão colhendo, todo o dia estão fazendo tratamentos no campo. E depois, a partir daí, a mesma coisa na indústria. A uva chega, é processada dentro da indústria, é fermentada dentro da indústria. Dentro da indústria, no mesmo dia, a gente tem uva entrando, tem uva fermentando, tem vinho estagiando e tem, provavelmente, o vinho sendo já envasado dentro de todo o processo, é contínuo durante todo o ano. Ou seja, não existe esta questão da sazonalidade como existe nas outras regiões do mundo. Nós, hoje, atualmente, trabalhamos, podemos dizer assim, intensivamente, cerca de 20 variedades de uva, em que predomina nas variedades distintas, por exemplo, cirá, alicante bouché, toriga nacional, aragonês e tempranilho. Dependendo do tipo de uva, pode ser direcionado para vinho tinto, vinho branco, vinho rosé ou vinho base para espumante, sendo ele branco ou rosado. Então, todo esse processo, dependendo do vinho, pode levar seis meses se for vinhos mais jovens ou vinhos brancos e base para espumante, ou se forem vinhos reserva de estágio, às vezes é um processo que pode levar até dois anos nos vinhos mais antigos que nós temos aqui da empresa. O Brasil não conhece o Val de São Francisco, nem minimamente. O Val de São Francisco é uma região que é empreendedora. As pessoas que vieram para cá vieram para trabalhar e para potenciar a região. São pessoas que vieram com essa visão de que aqui existe, digamos assim, um oasis em termos de produção agrícola e que se podem fazer coisas aqui e que não se conseguem fazer em outras regiões do Brasil. 42 anos navegando nesse rio, subindo e descendo as margens do São Francisco. é um orgulho isso que eu faço. Agora estou nesse barco de vapor do vinho fazendo esse passeio maravilhoso. Esse passeio, ele é muito completo, porque a abrangidez conhecei a vinícola, depois conhecei aqui o Rio São Francisco todo, que era um sonho conhecer toda essa região. Um lugar de sonho, que era assim, sonho de anos para vir para cá. Maravilhoso, indescritível. eu acho que o vinho combina muito. O que eu gostei muito é da champanhe, da moscatel e do brux, né? Eu acho que é o que mais, assim, é um paladar delicioso. Então, vale muito a pena. Eu acho, assim, legal esse juntar esse, você tomar um vinho na beira do rio, você vê o rio, nossa, às vezes fica arrepiada. pelo queimar quente, assim, às vezes o vinho daquele calor, né? Pode pegar um pouquinho, assim, pode, talvez, atrapalhar um pouco, mas aí você tem espumante que você bebe gelado. é, 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 e o mais interessante é o que eles fazem com as uvas aqui, né? Então, no sertão, no meio do sertão, a gente passa e vê aquele verde, né? Do momento, onde elas têm que estar verdes, né? E daqui a pouco tem o momento onde elas ficam mais secas e eles controlam tudo isso com a irrigação e tudo mais. Isso que é interessante também enxergar essas coisas. Os nossos vinhos, né? Os vinhos da nossa região têm sido premiados. Estamos fazendo um trabalho já bem avançado. Provavelmente, esse ano de 2018, nós vamos dar entrada no registro da indicação de procedência do vinho no Vale de São Francisco. Todas as vinícolas aqui da região que são poucas estão envolvidas nesse trabalho. Nós contamos com o apoio muito grande da Embrapa Uva e Vinho, a Embrapa do CNPUV, certo? Estamos confiantes. Todo o desenvolvimento aqui da região Nordeste Semiárido do nosso Vale do São Francisco se deve em grande parte ao desenvolvimento da vitivinicultura tropical. Nasci no meio disso, eu me criei no meio disso, trabalhei toda a vida com isso, quero continuar até quando der. Nós queremos participar também dessa caminhada em direção a ter um produto que seja respeitado e conhecido, que qualidade, sem dúvida, nós temos. Se em 15 anos a gente atingiu esse patamar que temos hoje, tem vinícolas no Brasil que já tem mais de 100 anos no Brasil. Eu gostava de imaginar como é que a gente estava aqui há 100 anos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal